O que eu sei sobre a história do Olimpiagos não é assim tanto como eu gostaria de saber, mas o que sei acho que é suficiente, sei que é o melhor clube da Grécia, é um clube muito importante na Europa ao participar sempre nas competições europeias, tanto Champions League como Liga Europa, e sei que é um clube em que o único objetivo é ganhar. Aceitei a proposta do Olimpiagos porque é um clube que está habituado a ganhar, eu gostaria muito de começar a ganhar títulos, participar em competições europeias, é um dos meus sonhos, jogar a Champions League, e o projeto que o Olimpiagos me propôs, penso que deu-me confiança suficiente para vir aqui. Ganhar o campeonato, claro, que é muito importante, e saber que dei o meu melhor e que as coisas correram bem. Falei algumas vezes com o Mister, o que me deu também muita confiança para seguir este projeto. Um ídolo só não tenho, mas gosto muito, identifique-me com o estilo do lateral esquerdo do Liverpool, Robertson. A única mensagem que eu posso enviar aos fãs do Olimpiagos é que irei dar o meu melhor para ajudar este clube.